Vejam a posição que esse gato está dormindo. Esse é um gato doutorno, criado em sua residência, com cuidados médicos, mas que por esta noite ele realmente ficou com bastante sono e não saiu para fazer suas viagens noturnas. Um gato bem alimentado, mas que gosta de fazer a sua trajetória. O gato sempre tem aquela bonita de sair, mas não esquece da sua casa, da sua residência. Para comer, se alimentar, estar entre as pessoas e as famílias. Então, esse gato realmente decidiu ficar no seu sono noturno. Até amanhecer o dia.